A CIDADE NO BRASIL E que, como se pode constatar, parece ficar em último lugar. Foi também a sensação com que toda a gente no estádio ficou. No entanto, o Foto Finis esclareceu qualquer dúvida. Fernando Lopes da Silva foi mais uma vez o vencedor. O público presente no estádio rendeu-se à categoria de atleta português, assim como os seus adversários que reconheceram a superioridade do velocista. Vamos ouvir algumas declarações. É um atleta extraordinário, porque é muito fraquinho no arranque, é medíocre durante a corrida toda, mas é fortíssimo nos últimos 50 centímetros. Os últimos 50 centímetros são sempre dele. É extraordinário, não há nada a fazer. Não sei, eu acho que é um talento que eu tenho. Acho que já nasci com este talento para a corrida. Ops, desculpa. E não sei, eu nem sequer treino muito. Portanto, uma coisa que eu... Já agora manda um beijinho lá para casa, para a minha... Ops, espera, espera. Para a minha mulher, querida. Oi, cuidado.